Gente, veio na caixa! E parece que é a caixa original, ó Uau, é mate 8, pacotinho em mãos Eu tô muito curioso pra ver o que tem aqui dentro Porque eu tô achando o pacote um pouco pesado Levando em conta que é pra ter um smartphone Será que mandaram tijolo? A gente vai descobrir agora Eu comprei no dia 21 de julho E chegou no dia 7 de agosto Ou seja, foram 17 dias pra eu receber Veio muito bem embalado, como vocês podem ver E Oxente, veio na caixa! Eu comprei antes da nova taxação Eu paguei no total R$264,09 De taxa foram R$44,75 As pessoas sempre me perguntam se eu fui taxado quando chegou no Brasil Não, não fui taxado Você paga a taxa assim que você compra lá no aplicativo da Shopee ou no AliExpress E eu comprei um modelo de 3GB de memória RAM Com 32GB de memória interna Mas eu tinha falado com o vendedor Dizendo que eu iria recomendar a loja dele Então pedi um desconto Mas ele não pôde me dar um desconto Porque ele falou Olha, já tá no menor valor Então infelizmente não posso estar desconto Mas depois que eu comprei Ele veio pra mim e falou Eu vou mandar pra você a versão de 4GB Com memória de 64GB A caixa dele é muito bonita Bem resistente Eu acho que por isso que tava pesado O que tava pesando era a caixa Vamos ver aqui dentro De cara eu já vejo o smartphone Olha só que lindão Eu sei que eu comprei o Mi Max Mas eu quis comprar outro Só que eu tô vendo ele meio manchadinho Mas eu acho que é cola O bichinho tá surrado, viu? Ele é muito leve Esse aqui é o aparelho Aqui atrás ele tá um pouquinho manchado Porque os chineses não são cuidadosos na hora de enviar os produtos Tem algumas amassadas na lateral A moldura da câmera tá com trincado É, ele veio bem surradinho, viu? Depois que eu vim descobrir Que não foi uma boa ideia ter comprado o Huawei, gente Porque parece que eles estão com uma treta, né? Com o Google Daí não tem mais a loja de aplicativos do Google Nesse aparelho Aí eu vou ter que baixar uma outra loja Pra poder conseguir baixar os aplicativos E diferente do outro, do Mi Max Ele veio iniciado, tá? Pra eu poder colocar a minha continha Então eu acho que tá ok Mas bora ver o que vem mais dentro da caixa Gente, a caixa dele tá toda detonada Eu acho que eles acharam no lixão da Moribeca Essa caixa e decidiram me mandar Vem um envelopezinho muito chique, ó Com selinho Aqui dentro tem um coisinha Tem um cartãozinho VIP da Huawei Aqui tem um manual do aparelho Tô procurando aquela chavezinha, hein? Ainda tem mais duas caixinhas Tá vazia Não mandaram mais nada Não tem cabo, ó Tá vazia aqui era pra vir a fonte E aqui era pra vir o cabo E um fone de ouvido Tá tudo vazio O importante é o aparelho estar funcionando Se vocês gostam Se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo Eu ainda tenho mais três smartphones pra receber Eu tenho outro aparelho da Huawei Tenho mais um da Xiaomi E tenho um da Oppo Curtam esse vídeo Me sigam Pra vocês assistirem o vídeo Quando eu receber os próximos aparelhos Se tiver algum aparelho que vocês estão de olho Comentem aí Que eu posso analisar E ver se vai valer a pena comprar E trazer por aqui Eu tô tentando fazer login Mas eu não tô conseguindo Porque simplesmente o teclado Tá em chinês Olha só como é que tá o teclado Isso aqui Pra o vídeo não ficar muito grande Eu vou parar por aqui Porque eu vou configurar ele E depois eu volto Pra contar pra vocês Tá tudo certo com o dispositivo E já me segue Pra não perder o próximo vídeo Depois que eu fiz uma limpeza no aparelho O aspecto dele melhorou Consegui tirar Toda aquela sujeira Aquela cola que tava aqui na parte de trás Ele tem alguns leves arranhões Tem também aqui um trincado Na moldura da câmera Na lateral tá bem surrado Como dá pra ver Tem várias arranhões Várias marquinhas de uso Mas nada que atrapalhe A usabilidade A tela dele veio com a película de vidro Instalada O leitor biométrico dele Tá funcionando perfeitamente É até mais rápido Que o Mi Max Que eu já mostrei por aqui Eu encosto Ele já faz desbloqueio Esse smartphone vem com um slot Que dá pra você colocar dois chips Ou você pode colocar um cartão de memória O slot pra chip de operadora 1 Que tem a conexão 4G Ele não tá aceitando o chip do Brasil Ele diz que é bloqueado Apenas pra chip de operadora da China Já o slot 2 Ele só pega a conexão 2G E a minha intenção foi de comprar esse smartphone Pra testar Gravar conteúdo E depois revender Pra revender Seria um pouco complicado Porque ele não pega o 4G E a bandeja que é pro cartão de memória Pra você aumentar a memória dele Fica ocupada pelo chip Que só pega 2G Então eu não vou conseguir repassar ele Por um valor que compense A compra desse dispositivo Outra coisa também que eu fiquei chateado Foi porque eles me enganaram Eles mesmo se ofereceram A me enviar um smartphone Com a memória maior E eles não cumpriram com a palavra Eu recebi o modelo De 32GB Eu sei que eu comprei o de 32GB Mas a loja falou pra mim Que iria enviar o de 64GB A versão do Android É o Android 8 E ele tem 3GB Memória RAM E a loja ia me mandar A versão com 4GB Outro detalhe Que eu já sabia Já estava ciente É que a Google Teve um problema com a Huawei E agora os produtos da Huawei Você não consegue baixar Aplicativos na loja do Google Você tem que usar Esse aplicativo aqui O App Galeri Que é uma loja de aplicativos A maioria dos aplicativos Não estão disponíveis Pra essa loja Você não consegue baixar O Instagram Não dá pra baixar O YouTube Gmail Aqui você só consegue baixar O TikTok Dá pra baixar Alguns joguinhos Mas a maioria dos aplicativos Não estão disponíveis Confesso que fiquei decepcionado Gostei bastante do aparelho Ele tem uma tela grande Ele é bem levinho Gostei muito do tamanho O Mi Max Ele é bem maior A tela dele É gigante Em comparação Com esse Huawei Mate 8 Mas o Huawei Mate 8 É muito mais fluido Que ele, gente Até pra desbloquear a tela Eu vou encostar aqui atrás O Mi Max Ele é um pouquinho lento E o Mate 8 Ele é um pouquinho mais rápido E se vocês gostam Desse tipo de conteúdo E quiserem ver mais Por aqui Eu vou estar postando Muitos outros smartphones Que eu tenho comprado Na Shopee É só tu me seguir Curte o vídeo E comentem O que vocês acharam Desse aparelhinho Da Huawei Gente, eu estou impressionado Com a câmera Do Huawei Mate 8 Esse smartphone Que eu comprei Na Shopee Aqui na interface Da câmera Você tem a opção Pra filmar Pra tirar foto E se você puxa Aqui pro lado Você tem mais Algumas configurações Tem a opção Pra você escolher A resolução Que você pode tirar O máximo é 16 megapixels Formato Etiquetas Grades na câmera Então você pode Colocar aquelas grades Que é parecida Como tem no iPhone Aí também tem A opção de mudo Cronômetro Controle de áudio Toque para capturar Capturar sorrisos Rastreamento de objeto Tocar e segurar botão Enfim Tem várias opções Aqui de ajustes A frontal vai até 8 megapixels É a resolução máxima dela Para fotos Tem aquele famoso Modo de embelezamento Do Android Que fazia a gente Ficar com cara de boneca Por exemplo Eu posso colocar no mínimo E no máximo Vou tirar agora uma foto Agora eu vou tirar uma foto Tirando todo aquele efeito De embelezamento Agora vocês vão poder ver a foto Essa aqui é a minha foto O meu rosto Sem o modo de embelezamento Gente A qualidade disso aqui Eu achei muito Mas muito boa Sabe E agora vamos ver Com o modo de embelezamento Olha só como é que fica o rosto Meu rosto fica parecendo de boneco Os aparelhos Android São muito melhores Que os iPhones antigos Porque com eles Você consegue ainda Fazer muita Mas muita coisa Olha a rapidez Desse aparelho Para tirar foto Gente Agora vai pegar Um iPhone 6 Ou 6S Plus Para vocês verem O quanto Eles são lentos Olha isso Estão vendo Consegui tirar Belíssimas fotos A qualidade muito Muito boa Para provar para vocês Que não só é a Apple Que tem produtos bons Não Os produtos com Android Eles envelhecem muito bem Ele está muito Muito fluido E adivinha gente Eu paguei apenas 264 reais Nesse smartphone Que tem 32 GB De memória 3 GB De memória RAM Ele grava na resolução Full HD Dá para você fazer filmagem Eu posso também Filmar com a câmera frontal Olha só a qualidade Para quem diz Que eu gravo com o iPhone Está aqui Meu Galaxy Z Flip 5 Está aqui Estou filmando Posso pausar o vídeo Posso salvar Acabei de gravar Esse vídeo Está no máximo Para quem diz Que eu gravo com o iPhone Está aqui Qualidade Muito, muito boa Para quem está procurando Um aparelho secundário Para fazer coisas básicas Como assistir vídeos Jogos Trabalhos para a faculdade Ou aparelho para o ladrão Com certeza Esse smartphone Vale muito a pena E se tu gosta de vídeo De tecnologia barata Não esquece de curtir E de me seguir Para mais conteúdos Como esse Bora falar sobre o tamanho Das Vamos começar com o famoso iPhone 4S Que tem uma tela minúscula De apenas 3.5 polegadas Eu me pergunto Como é que a gente Conseguia sobreviver Com uma tela tão pequena Gente Para digitar nisso aqui Era um verdadeiro sofrimento O próximo smartphone É o Huawei Mate 8 Esse aqui tem uma tela De 6 polegadas Dá uma olhadinha Na diferença O próximo É o Galaxy Z Flip 3 E aqui a gente Tem um caso estranho Porque ele tem 6,7 polegadas E o Mate 8 Tem 6 polegadas Olha a diferença No tamanho O Mi Max Que tem uma tela De 6.44 polegadas Por números A do Z Flip 3 É maior Mas na realidade Dá uma olhada Na diferença Dá para vocês perceberem Que 6 polegadas Para 6.44 Tem muitas diferenças Isso aqui é praticamente Um mini tablet Falou em mini tablet Nós temos o iPad mini 2 De segunda geração Que tem uma tela De 7.9 polegadas A diferença É bem gigante Então não se apegue muito Aos números da tela Porque na realidade Não existe uma regra Para essa proporção Cada marca Ela faz A sua maneira E